Steven, espera! Vocês não podem mais me ajudar. Lembre-se, nós sempre seremos sua família. Versão bra... Steven! Espinela, qual é o seu problema? Desde que eu tentei matar você? Nossa, que vergonha, gente. Eu tava um caco naquela época, mas agora eu tô tão, mas tão melhor. Não, eu não quero ser pequeno. Pronto, pode ser grande se quiser. E eu também não quero ser grande, eu só quero ser ele. Qual é o problema? Você não pode me fazer ficar bem com mágica. Não quero me sentir melhor, eu quero ficar melhor. Então talvez seja a hora de falar consigo mesmo. Você quer tentar? Ok. Uou! Isso é tão esquisito. Eu não quero ser você. Eu não quero ser nada parecido com você. Por que você não vai embora? É ela quem devia ter medo. Que pena. Está me assustando. Isso é por tudo que você me fez passar. Eu não sei. Não! Espere! Steven! Por favor, não venham atrás de mim. Versão Brasileira. Versão Brasileira. Delarte Rio. Não, 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 não. Isso não tá acontecendo. Eu não queria estilhaçar branco. Não estilhacei a Jasper. Eu não briguei com o papai. Eu sou o estilo universo. Eu tô bem. Eu tô bem! Olha só pra isso, gente. Vida pra todo lado. Eu sou uma fraude. E eu sou um monstro. 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 Tchau, tchau.